Tô criando de mim, parece assim, é uma guerra, de vida, a construção, a gente... Muito mais, é uma puta! Não! Eu não sei o que a gente vai morrer, mas eu vou te ver aqui, né? Eu não sei se a gente vai morrer aqui, né? Eu não vou ter sentido isso, porque a gente vai morrer aqui, né? Eu não vou ter muita coisa, eu não vou morrer aqui, não é capricho, eu não vou morrer, já é isso! E aí? Pra eu ter uma polícia, né? Vamos lá! Uau! Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.